A cidade mais antiga do mundo, onde ocorreram pelo menos 4 fatos relevantes e históricos, mencionados no Velho e no Novo Testamento. Jericó, a cidade berço do mundo, é o que veremos hoje. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal OLEU! Jericó é uma cidade palestina situada na Cisjordânia, a alguns quilômetros do Rio Jordão, Rio Este onde Jesus Cristo foi batizado com seus 30 anos de idade. Fundada em 9 mil anos antes de Cristo, a cidade de Jericó, assim como outras cidades de Israel, está sob domínio das autoridades palestinas. Sendo assim, o idioma falado na cidade não é o hebraico, e sim o árabe. Vale lembrar que devido a conflitos políticos e religiosos, é proibido a entrada de israelenses na cidade. Só para se ter uma ideia, a bandeira hasteada na área central da cidade é uma bandeira palestina e não israelense. Família, como é descrito no Antigo Testamento Bíblico, Jericó seria a entrada da terra prometida por Deus ao povo de Israel quando saíram do Egito. Lá, Moisés teria perecido no Monte Nebo, assumindo seu lugar, Josué, que entrou, montou acampamento em Gilgal e depois conquistou finalmente Jericó, após longos 40 anos no deserto. Não entrando no mérito da questão, mas como eu havia mencionado, fora este fato histórico da terra prometida, Em Jericó, ocorreram pelo menos mais 3 fatos relevantes que podemos destacar com relação a Jesus e a acontecimentos históricos bíblicos. O chamado Monte da Tentação é um deles, onde Jesus teria sido tentado por Satanás após batizar-se e entrar em jejum por 40 dias. Nesse monte foi construído no século XV o Mosteiro da Quarentena, para simbolizar esses 40 dias de Jesus no deserto. Outro fato relevante foi o da passagem de Jesus pela cidade, onde Zaqueu, um cobrador de impostos, odiado por todos naquele tempo, diga-se de passagem, subiu no topo de uma figueira ou plátamo, para ver Jesus em meio à multidão. E por último, e não menos importante, mencionemos a única fonte de água de Jericó, onde o profeta Eliseu teria abençoado a água a pedido de um morador desesperado, para assim torná-la potável. Família, só lembrando que Eliseu foi o profeta que teria substituído o profeta Elias após este ser arrebatado por Deus, olha isso. Enfim, segundo o censo de 2006, a cidade possui 20.300 habitantes, eu creio que sejam muito mais, já que se passaram 17 anos e estamos em 2023. É, o tempo não para. E vocês, o que acharam da cidade de Jericó? Deixem aí nos comentários abaixo. Família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana, voadora no like, deem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! Tchau, tchau!